Porto da Folha 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 Quem faz o teste Atrás de Boi Corredor Eliezer Deixou saudade pra gente Fui presidente Vaqueiro e vereador Eliezer Deixou saudade pra gente Fui presidente Vaqueiro e vereador Porto da Folha Porto da Folha Olha nós aí na vaquejada Vamos lá doutor Júlio Chagas Vereador Ricardo Chagas Meu amigo Jean Val Lá de Carira Música 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 Música